Olá pessoal, tudo bem? Então hoje é meu aniversário, eu estou fazendo uma festinha na minha casa e vem uma pessoa muito especial me visitar só que eu ainda não filmei nada, porque eu não tive tempo festa na casa da gente é complicado, né? a gente só cozinha e mal dá tempo de arrumar então eu vou filmar ela chegando aqui da sacada e na hora que ela chegar eu mostro pra vocês quem é, tá bom? Olá pessoal, tudo bem? Então pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês os presentinhos do meu aniversário ontem foi meu aniversário, fiquei muito feliz porque vieram pessoas muito queridas e veio uma pessoa muito especial pra mim, que é a Cacau várias de vocês já conhecem, a gente já se falava por telefone há algum tempo e ela veio, gente, pro meu aniversário, passar o final de semana na minha casa e foi assim, tão bom, foi tão bom ela acabou de ir embora e eu falei, vou aproveitar pra gravar o vídeo dos meus presentinhos tudo porque faz parte do meu aniversário, né? foi um dos meus presentes ela ter vindo e eu fiquei muito feliz e ela acabou de ir embora então eu ainda tô assim no clima de saudade, de emoção porque ela foi embora mas então tá, gente, vamos lá pros meus presentinhos de aniversário espero que vocês gostem, tá bom? porque é tão bom, né? ganhar presentinho então vamos lá, vamos começar chega de enrolação pra começar, eu ganhei um perfume lindo de uma amiga minha daqui da Samanta ele se chama Secret Obsession da Calvin Klein então é Secreta Obsessão da Calvin Klein olha e o perfume é assim, gente, é muito gostoso é muito gostoso eu não sei se algumas de vocês conhecem mas eu gostei muito muito, muito, muito e é mais uma pra minha pequena coleção de perfume, né, gente? a gente só vai aumentando a coleção, né? só vai aumentando o meu outro presentinho que eu quero mostrar pra vocês é um pijama da Yamamai que um casal de amigos nossos meu e do Salvatore me deu e eu gostei muito muito fofo e a calça é rosa então eu gostei muito, gente o meu outro presentinho, gente foi da Sephora que é um kit de uma amiga minha que é a Milena ela me deu um kit de banho assim, ele vem com é um hidratante de corpo vem com sabonete vem com esfoliante e vem com uma bucha e nesse vazinho assim ela me deu esse kit de banho e também deu uma camisola linda bem sexy e fofa é sexy e fofa ao mesmo tempo essa camisola de amarrar ela é curtinha o presentinho da minha amiga Pam ela me segue aqui no Youtube Pam um batione bela te olho tanto bene tu lo sai gente, é a minha amiga daqui ela é daqui da Suíça e ela me deu ela me deu um kit assim para os olhos com cílios sombra ela já sabe que eu gosto de maquiagem ela me deu um kit desse de batom em bastão e ela me deu uma paleta da Clarins linda, linda, linda ela é assim olha que paleta mais uma para a coleção e também ela me deu um negocinho assim que vem com essa chuchinha para a gente fazer penteados no cabelo aqueles coques trabalhados então eu gostei muito Pam mamê piachuto tanto e regalo tu lo sai gente estou falando para ela que eu gostei muito do presentinho que ela me deu porque ela não fala em português então tem que falar em italiano e também eu ganhei de um outro amigo meu um kit gente um monte de coisa para unhas e ele comprou tem esse kitzinho de esmalte aí pessoal ele me deu essa maleta olha e nessa maleta vem assim com coisas para fazer as unhas tem mais outras outra gavetinha com coisa para colocar em unhas tem mais uma outra com coisas para unhas então gente eu fiquei toda 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 feliz com esse kit muito lindo gostei demais 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 então pessoal também ganhei esta linda bolsa olha essa bolsa da Obeg olha que linda gente é uma bolsa muito linda ela é bem grande e eu amei e eu amei gostei muito e também pessoal outro presentinho que eu ganhei que eu amei de uma pessoa que vocês conhecem linda linda e querida amiga cacau schwarz ela me deu esta bolsa linda maravilhosa olhem linda 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 ela é de saco do jeito que eu gosto ela é bem grande dentro tem umas coisas lá dentro que ela me deu que eu já vou mostrar para vocês ela é bem espaçosa dentro ela tem um zíper atrás e ela é linda olha estou em love com essa bolsa gente foi amor à primeira vista parece que quando ela viu a bolsa ela me viu porque ficou assim é a minha cara é a minha cara eu gostei muito 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 e também ela me deu um batom lindo maravilhoso rosa e esse rosa eu até gravei um vídeo com ela usando esse batom gente o nome desse rosa ele é viva da Arikost batom líquido matte Arikost viva gente é a primeira vez que eu estou experimentando esse que eu experimentei esse batom e ele é ótimo ele é um batom matte ele fica sequinho na boca e ele é maravilhoso eu gravei um vídeo usando ele e ficou perfeito e também ela me deu um creminho maravilhoso que ela tinha da Chloé que veio no kit que ela tem e eu gostei muito porque se você passar ele você não precisa passar o perfume porque ele fica o cheiro do perfume no corpo então eu gostei muito e também ela me deu um lip balm com um cheirinho aqueles lip balm gostosos sabe eles tem um cheirinho maravilhoso eu gostei muito lip balm é sempre bem vindo né pessoal e ele é eu já experimentei ele ele tem aquele cheirinho gostoso que dá vontade de comer sabe muito bom então esses foram uns lindos presentinhos e mimos que a Cacau me deu e a Cacau me ensinou gente ela chegou na minha casa e falou Catiúcia você tem tantos lugares bons pra gravar na sua casa e você não aproveita então ela abriu meus olhos gente porque agora eu vou aproveitar cada cantinho da minha casa pra gravar às vezes a gente precisa de alguém pra dar um chacoalhão na gente fazer a gente ver as coisas que a gente não vê entendeu então agora eu já tô aqui num cantinho diferente da minha casa pra gravar pra vocês e espero que vocês tenham gostado do meu vídeo um beijão pra vocês tchau tchau e até o próximo tchau Tchau